Música Olha que deu um acidente na BR-158 Este veículo aí Arrancou a placa aí Deve ter uma árvore aqui Provavelmente perdeu o controle aí Bateu nessa árvore aí Sim Dá uma olhada aqui Deu umas fachadas nos vidros aí O pneu também deu um negócio fora Pois é pessoal Segundo informações Era uma guria que estava Dirigindo o veículo aí Já estava com o pisca ligado aqui Nem desligaram a seta De maior variedade né As coisas acontecem Sei lá se vinha em alta velocidade O qual seria o Fazendo a volta aqui Aqui temos a placa do Do veículo De placa de Seberi Então Soltou O pedaço do vidro da porta O pneu deu uma Pois é Deu complicado aí Mas acho que não Tomara que não seja muito grave Que o vidro Pra perceber que Esfachou ali Que deu uma É Essa parte ali Exatamente Pegou na Nessa árvore aqui Ainda bem que não pegou no meio Da árvore É um trecho bastante Movimentar Então está aí O procedimento Então está pessoal Não tem muito mais Do que Do que O registrado Do que isto né É o que Vocês estão vendo aí Olha lá Veio aqui Esse autor Tem uma lâmpada Suporte da luz Ali Do para-choque E olha aqui No terreno Que foi Totalmente Né Totalmente perdeu O controle As coisas Acontece Então está pessoal A princípio Era Era este E aqui é quase que Em uma curva Mais um veículo Parado Não sei se a polícia Já veio ou não Então está pessoal É isso aí Mais do que não seja Nada de grato Até mais Um abraço a todos